Olá pessoal tudo bem com vocês mano seja bem-vindo a mais um vídeo no canal mano TJ na área com mais um vídeo para vocês mano aplauso 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 mano muito obrigado aí 21 mil inscritos estamos no caminho certo mas se Deus quiser até final de ano a gente vai estar com uma placa de 100 mil inscritos se você quiser uma placa de 100 mil inscritos no canal TJ mano fortaleça aí na sua inscrição deixa o like e compartilhe o vídeo mano hoje vamos fazer uma react brava mano uma criagira aqui ao desfile de Odesto Brasileiro achei um vídeo aqui até que não achei um vídeo eu levei as melhores partes uma das melhores partes que eu achei um vídeo maravilhoso brasileiro fiz um compilado e a gente vai fazer uma react deste vídeo aqui ok mano se você quiser gostar do tema mano deixa aquele like pesadão para fortalecer aqui e não se esqueça do canal ok se inscreva se inscreva se inscreva se inscreva se inscreva no canal se inscreva no canal e deixe um like para o nosso canal deixe um comentário nesse vídeo para todos os vídeos que eu estou fazendo deixe um comentário nesse vídeo que eu estou no link para o próximo vídeo para o meu primeiro link para o meu vídeo eu estou limpo no discord e assiste um dos vídeos que eu estou fazendo para uma seriedade desse vídeo na sua competência de vídeo para o canal se eu estou mais para dar para os jogos tipo de coisa que não vai ser bem legal vá lá no discord que a gente vai ter mais de gente que tem uns gredes bem legais dos ADM são lá mas ok Se você está ganhando discord, sim, se você está ganhando discord, se vocês são muito muito bem, vamos imaginar um vídeo, deixa-nos ver este vídeo aqui e ver se está ganhando bem, é nosso, tá não está bom. Parcelona, parece que é Brasília Agora me lembrou uma coisa Na época, não tinha uma época quando era puto, acho que eu tinha 10 ou 12 anos Eu tinha um boneco de soldado, que tipo, não se movimentava, mas era simplesmente um soldado verde com uma arma Só que eu não sei qual era aquela arma, simplesmente era meio parado assim Eu sempre deixava no meio da minha mesinha Então reparando para esses caras aqui, me deu uma imagem, tipo, trouxe mais recordações daquilo né E aí 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 Acho que devem Cantão fazer a marcha devem dar umas botas bem novas depois da marcha eles conferem quem tiver a bota mais gastada de uma só legal quem não tiver a bota menos gastada teve que pagar umas flexões bem bravas mano Moral tem que dar ideia Olha a arma A arma A arma padrão do exército brasileiro essa é a falso montonheiro é bem legal é bem bonitinha parece que parece as caras aquela que eu gosto de jogar com ela no... eu vou jogar com ela no Free Fire só que esse dia estou parecido de jogar Free Fire não sei no pub também eu gosto de jogar com as caras é bem legal e aí 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 a logma atrapalha muito bota ou coturno coturno diz que é porque passa é chegar teus joelhos e bota não agora eu entendi mano eu fiz um vídeo e eu disse essas botas são legais e vieram muita gente me xingando isso não é bota é coturno é porque mano eu não diferencio coturno ou bota para mim tudo é bota se é bota é bota é coturno não sei não consigo diferenciar essas duas coisas aqui então agora eu já sei diferenciar coturno até os joelhos bota e aí legal né então esse cara aqui parece não eu não sei nunca sei não estou certo mas parece só é parecerem aquela não sei se fosse a mais divisão mas os cara da da guarda real da presidência se não tem porque normalmente é que as caras usam desse jeito assim a linha pode até uma pareia parece estar aí por meio por meio que o meu trabalho e aí e aí e aí e aí v um v um vocês viram um batalhão desses aqui passando pela sua rua mano marchando desse jeito mano você vai tremer mano juro você vai parar com os cara cara pintada capacete de arma mochila botas e a tremer o tipo de ar vai ficar assim mano dá medo dá medo ao mesmo tempo dá uma emoção incrível, tá ligado? De presenciar isso. Nossa, tem uma senhora aqui, essa daqui. É uma senhora. Ih, legal, mano. Ela também é uma senhora. Não dava assim diferenciar, mas essa aqui todos... Acho que todas aqui são mulheres, né? Todas aqui são mulheres, mano. Todas são mulheres, parabéns pra gente. Viu um cara diferente aqui. Deixa eu voltar. Esse cara aqui. É diferente. Normalmente me disseram quando existe um cara diferente ou de forma diferente no momento da graduação, porque eu acho que o momento da graduação é porque é de um outro país. Então esse cara aqui deve ser de um outro país. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você é louco, mano! O Sniper, mano! Xiii! Nossa! Eu não sei por que, todo mundo que entra para o exército Ou quer fazer exército, sempre brisa é uma coisa Aeronáutica, marinha, mano, ou Sniper Ou ser um cara mesmo de brincar de rifle e coisa assim Eu sempre, o que eu vejo Hoje, aquela série aí Bobli Swagger Fico imaginando Aquela série deve ter motivado Muita, muita, muita Gente para querer entrar para o exército Porque a série é tão legal, mano, é tão legal Você vai pensar o seguinte Onde eu vou atirar com uma arma dessas? Vou entrar para o exército Para pegar uma arma dessas e atirar em alguém Então, o mundo deve ter esse pensamento De entrar para o exército só para Pegar uma arma daquelas, mano Esse cara tem uma arma bem daora, mano Esse cara tem uma arma bem daora, mano Parece um exército chinês, chinês, marchando, mano Mas se bem que eu puder fazer uma comparação, né? Uma comparação entre o desfile chinês e o desfile brasileiro Se vocês quiserem uma comparação dessas, mano Ou se ainda não fiz, me exija aí nos comentários Olha o que eu estava a fazer Porque os caras marcham muito, mano E sintonia daqui as caras Basicamente, o exército em si Dos países asiáticos Mantém uma sintonia muito brava, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Imagina tu sendo dado corrida com esses caras aqui, você vai correr e os caras só vindo na marcha seu mano, você vai ajoelhar e se cagar todo o ano, imagina, olha o shape dos caras mano, olha o naipe dos caras mano. Nossa, a cavalearia chegando. Os cavaleiros. Os cavaleiros da liberdade, hoje é o nosso combate, é nossa vida, defendamos a integridade da pátria brasileira, estremecida. Os cavaleiros de terra e do mar, temos sempre em virar o canhão, pelo novo ideal de lutar, para a glória do Almeida e de pavilhão. Desde os tempos remotos da história, com o Brasil tanto cheio da paz, para nós é orgulho, é glória, sempre ouvimos na guerra a honrar. Nossa, a gente tá bem ligado, mano. Quem são esses e planos que é herói, esse nome é valente extensão, na marinha de ar. Quem são os cavaleiros da pátria brasileira, com a tendência de armas na mão, soldados da liberdade, lutemos e o combate é nossa vida, defendamos a integridade da pátria brasileira, estremecida. Nós vivemos de terra e do mar Temos sempre em mirar o canhão Pelo norte, em final de lutar Para a glória, val e verde, pavilhão Desde os tempos remotos da história Fora de feitos na paz Para nós é orgulho, é glória Sempre ao vivo, na guerra ou na paz Quem são esses, livrantes guerreiros Esses homens valentes Não, 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 mano Essa canção é brava Pena que eu não sei cantar toda ela Porque eu ia cantar com orgulho, mano É uma canção muito, muito, muito Exprime os sentimentos de um soldado Mano, desfile o seu entendimento de uma nação, tá ligado Canção brava, mano Eu curti, 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 né Deixem nos comentários se vocês querem uma comparação De como é o desfile brasileiro E como é o desfile, mano, chinês Eu curto mais desfiles, curto muito desfiles chinês Mas, mano, as canções TFM Do Exército Brasileiro São bem inspiradoras, eu curto bastante Deixa o like, se inscreveu no canal Se não se inscreveu, as notificações Espero ainda gostar do vídeo Mas se gostou, like, compartilha É nóis, bang bang Até a próxima